Oi, pessoal! Hoje o BB Cream L'Oréal Paris vai fazer a cobertura dos bastidores do meu show. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina aqui, espero que vocês curtam. Primeiro é estar preparada, né? Estar com a voz aquecida, estar se sentindo bonita. Quando que há seis meses atrás eu gravando uma novela, achei que eu estaria me apresentando para 50 mil pessoas hoje. É muito difícil fazer um evento tão grande, mas uma vitória que eu venho compartilhar com vocês. E contar pra vocês também é uma coisa que nunca me abandona. As pessoas me perguntam, ah, quais são os seus preparativos, como é que você faz antes do show. Então quando eu tô saindo de casa correndo, quando eu tô sem tempo pra me maquiar ou até mesmo com preguiça, BB Cream é a minha vida. E tem o BB Cream Olhos, que é incrível, que dá aquela cobertura pra olheira. Um dia que eu dormi pouco, um dia que eu tô com um pouquinho de olheira, que eu acordei um pouquinho inchada, o BB Cream cobre também. Por isso que eu amo o BB Cream. E se você ainda não experimentou esse produto, não perca tempo, porque ele vai superar suas expectativas, eu não tenho dúvida.